Você deve estar acompanhando a situação dos nossos brasileiros em Portugal. São muitos dos nossos por lá, passando por muito sofrimento. Alguns morando em barracas nas ruas, outros sendo maltratados de maneiras assim indizíveis. É o nosso... Plantão! E lá vamos nós, né? A gente já noticiou isso aqui mais de uma vez. Semana sim, semana também tem um vídeo assim que deixa a gente indignado, né? E o mais recente é esse que eu vou botar na tela. Teve várias repercussões, inclusive quando a gente noticia aqui, né? Nas nossas caixas de comentários e tal. Coisas que deixam a gente mexido, né? E eu quero conversar com vocês sobre isso. Vamos lá? Cadê? Tá na minha tela o vídeo conforme mostrado aí pelo Opovô. Posso filmar o que você quiser, até pode pôr na internet. Vou pôr. Pode pôr, é a vontade. Olha aqui a minha carinha. Pode pôr na internet. Vou pôr no jornal também, eu vou te processar. Sua porca, vá pra sua terra, sua porca. Brasileiro é você, eu sou portuguesa de raça. Chega. Chega. Nós brasileiros somos e seremos tudo menos porcos. Inclusive, se você estiver almoçando aí com... Até um português. Levanta pra escovar seu dente depois do almoço, que é um hábito que nós temos. Eles ficam chocados. Pouquíssima gente no mundo faz isso, sabia? Escovar o dente depois do almoço é um hábito muito brasileiro. A gente também gosta de tomar um banhinho. Inclusive, o nosso chuveirinho elétrico é uma coisa muito nossa. Uma invenção nossa, do nosso jeitinho. Então, isso faz com que a gente se sinta um pouquinho injustiçado, um pouquinho maltratado, né? Na primeira ocasião em que eu mostrei esse vídeo aqui, eu disse que eu tinha ficado com raiva. E usei essa palavra, porque eu quis ser sincero, né? Raiva. Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. Tô tentando ser sincero, tá? Mas também tô tentando ser mais equilibrado que essa senhora do aeroporto. Vamos em frente aqui, que eu quero mostrar outras coisas que me indignaram um pouquinho, né? Ah, tem um atenuante, né? Na caixa de comentários do Meteoro, muita gente aí de Portugal dizendo que não é essa senhora, que não quer ter nada a ver com ela, que pensa diferente. Obrigado por isso, é importante numa hora dessas. Verdade mesmo. Vamos seguir adiante aqui. Eu queria mostrar pra vocês a fórum. Opa, errei. Terei errado? Terei. Olha lá, Revista Fórum. Devolvemos o ouro quando nos devolverem tudo o que conseguiram graças aos portugueses. Hoje ainda viveriam na selva, nem língua teriam, diz o Rui Almeida, né? O comentário do Rui Almeida é uma resposta ao que disse o nosso ministro da Justiça, Flávio Dino, por ocasião da divulgação daquele vídeo que eu mostrei antes. Dino falou, né? Na devolução do ouro e tal, no processo de colonização. E aí o Rui, deixa eu voltar pro Rui ali na nossa tela. O Rui parece ler a situação brasileira como uma dádiva portuguesa. O que nós temos, nós temos graças a Portugal. Rui, eu acho que o que a gente tem, a gente tem apesar do processo de colonização, apesar das violências históricas. Uma colônia é de onde se tira. Uma metrópole é para onde se leva. E por séculos a relação foi essa, Rui. Então é isso que eu gostaria que nossos irmãos portugueses entendessem, né? E também queria que os portugueses entendessem o nosso amor próprio. Eu não sou pior do que ninguém. Eu não vou cair na vira-latice de dizer que meu país é menor. Longe disso, cara. Olha pra violência histórica que foi a formação do nosso Brasil, da qual o nosso Rui ali tanto se orgulha. E mesmo assim, cara, mesmo assim, a gente consegue ter um monte de coisa que os europeus, que os herdeiros de impérios inteiros não conseguiram construir pra si. O SUS, por exemplo. Cara, um país com um passado como o nosso, todo ferrado, todo arrebentado. Entende? Consegue criar pros seus um sistema universal de saúde. Não é do caralho? Desculpa a empolgação. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. E é um feito do qual nós podemos nos orgulhar. Ah, mas só tem isso, né, Álvaro? Não é verdade. Em absoluto, não é verdade. Muitos europeus adoram viajar num avião da Embraer, mas eles o chamam de Jungle Jet. Porque é feito aqui, na selva. É um pouco indignante, né? É um pouco indignante. Por isso eu quero agradecer a todos os portugueses que colaram ali na nossa caixa de comentários, tentando educar. Tentando educar outros tantos que parece que não conhecem a história, né? Vamos para a reportagem do UOL a respeito do que está acontecendo em Portugal, porque eu acho que vai ser um pouquinho iluminador para a nossa audiência do outro lado do oceano. Vamos lá. É cada vez mais comum brasileiros ouvirem frases desse tipo em Portugal. São manifestações de xenofobia, que é o ódio ou a rejeição aos estrangeiros. E dá para polícias, mas é coisa que você faz bater no carro? É porque não faz ver como é que é o merda. Olha para isso. Por quê? Então, de fato, essa identidade chamada Brasil, ela é uma construção artificial e trágica também, né? Mas ela não é, de maneira alguma, um presente. É o que a gente tem, do meu ponto de vista. É uma unidade a ser conservada, é uma identidade a ser conservada e trabalhada também, né? Mas não é um presente de Portugal. Entende, moça? Espero que sim. Espero que sim. O preconceito não está só nos discursos e nas redes sociais. Houve um caso extremo de um engenheiro pernambucano na cidade de Braga. Ele estava numa cafeteria, teve o sotaque reconhecido por um local e foi espancado. E na Universidade de Lisboa colocaram uma caixa com pedras. E essas pedras eram para ser atiradas nos zucas, que é como se chama pejorativamente os brasileiros, os brazucas. Então, eu mencionei que esse termo, zucca, me cai como muito ofensivo, tá? Eu não gosto. E muitos portugueses disseram ali, não, não é para ofender e tal. Comigo não use, por favor. Beleza? Eu não gosto. Eu não gosto. Primeira vez que eu fui tratado assim, não me trouxe uma boa lembrança. E quando eu vejo o zucca escrito na caixa de pedra para atirar na cabeça dos meus, eu também não gosto. Lá vou eu de novo. Lá vou eu de novo. E vossa excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. Vou me comportar aqui. Somente os brasileiros, os brazucas em Portugal. Por que que esta preta zucca ainda está cá, afinal? A xenofobia aumentou muito também porque houve um aumento da imigração. Nunca houve tantos brasileiros em Portugal quanto agora. Você anda pelas ruas de Lisboa e do Porto, por exemplo, e encontra brasileiros em toda parte. E hoje há, segundo o governo, 400 mil brasileiros vivendo em Portugal legalmente, com todos os documentos certinhos. Mas quem estuda esse fenômeno da imigração acha que esse número é muito maior. Pode chegar, inclusive, ao dobro disso. Pensando que Portugal tem 10 milhões de pessoas. Isso representa 8% da população. É muita gente. A faxina é o trabalho mais comum entre os brasileiros que vivem em Portugal. É muito difícil para um brasileiro crescer profissionalmente no país, ocupar uma posição de destaque. Eu conversei com uma lagoana, ela se mudou para Lisboa para cursar um doutorado. E assim que chegou nessa idade, ela conseguiu um emprego como empregada doméstica. Hoje ela trabalha num call center, onde ela é constantemente ofengida. Tudo de bom para essa moça, né? Como é foda o brasileiro, né, cara? Olha lá, hein? Doutora e faxineira. Ah, que é isso, hein? Merece ser bem tratada, né? Quem faz um esforço desse, não merece? Só pode ser uma pessoa de boa qualidade. Precisa ser respeitada. É muito comum que a pessoa do outro lado da linha, por exemplo, peça a ela para passar para uma ateneia de portuguesa porque não entende o que ela diz. Se não fossem os descobrimentos portugueses, provavelmente esta senhora nunca estaria no Brasil, mas sim em África. Em 2020, os brasileiros contribuíram mais para a segurança social de Portugal do que todos os estrangeiros da União Europeia juntos. Mesmo assim, parece que a xenofobia contra brasileiros em Portugal está longe de acabar. Então, o trabalho dos nossos por lá, além de tudo, paga a aposentadoria dos velhinhos lá, hein? Brasileiros burros que acham que o Brasil e os brasileiros já existiam antes de Portugal os criar. E se você quer saber mais sobre o assunto, veja na reportagem de UOL Prime. Maravilha! Recomendamos mesmo a reportagem ali do UOL, né? Aqui, ao tratar desse assunto novamente, eu só queria mudar um pouco a minha postura, né? Porque a minha postura aqui é sempre, não quero fazer a cabeça de ninguém, não quero convencer você de nada, mas hoje eu quero, cara. Hoje eu quero convencer você de que você é brasileiro e você é foda. Esse país é foda e nisso, ó, nisso eu preciso de você comigo. Nós somos brasileiros, nós somos bons, nós não somos menores do que ninguém. O complexo de vira-lata já está por aí faz tempo, conforme identificado pelo Nelson Rodrigues, né? E a gente não precisa de nenhuma outra nacionalidade tentando colocar a gente para baixo. Então, quando você lê essas coisas por aí, quando você dá de cara com esses comentários na internet ou sofre qualquer tipo de xenofobia assim, não se deixe levar, meu amigo, não se deixe levar. A gente é brasileiro, a gente é foda, nosso ponto de partida é uma merda como pátria, mas a gente está fazendo o melhor. E a gente tem para mostrar coisas que ninguém, no tal do norte global, tem para mostrar igual. Nós somos brasileiros, nós somos foda. Eu vou te fazer acreditar nisso. Se você colar aqui comigo, uma hora eu vou fazer você acreditar nisso. Eu vou.